Oi, pessoal! Hoje eu quero mostrar pra vocês os planners da linha Good Vibes da Tilibra. Esses aqui são os planners para 2023 e eles estão maravilhosos. Possuem esses detalhes metalizados na capa e agora vamos ver a parte interna. Ele é todo decoradinho, tem um bolsinho de papel pra você guardar folhas avulsas, bolsinho de ambos os lados. Também tem uma cartela de adesivos super lindinha relacionada à temática. Agora vamos ver a parte interna. Essa aqui é a capa principal. Calendário de 2023, 2024. Feriados internacionais de 2023. Mais um desenho super lindinho. Aqui um espaço para as suas metas de 2023, como metas pessoais, carreiras e estudos, outros interesses. Um planejamento do seu futuro, o que você espera em seis meses, um ano, dois anos, cinco anos e metas para toda a sua vida. Mais pra frente você vê uma rotina de autocuidado. Cuidado que você deve ter pela manhã, tarde, noite. O controle de hábitos. E o que você aprendeu a amar a partir desse controle. Os seus projetos. Aqui é legal que você mostra as etapas em que eles estão. O prazo final, pra que seja finalizada a etapa. Em que momento você se encontra, seu bem-estar, atividade física, amor, família, amigos, diversão, finanças, estudos e alimentação. Aqui um pouco sobre as suas maiores mudanças. Os hábitos que precisam mudar. As etapas da mudança. Agora aqui é um espaço pra você relaxar. Eu acho que tem muito a ver com o seu autocuidado. O planejamento de 2023, onde em cada quadradinho você coloca quais são as atividades que você vai realizar em cada mês do ano. E além disso tem um espaço diverso aqui, onde aqui é pontilhado e aqui é semicerrilhado. Eu acho muito legal essa mudança de linhas pra pontilhado, passejado. Na primeira folha de cada mês você terá um planejamento mensal. Um espacinho para cada dia do mês. E também o caletário do mês anterior e do mês seguinte. E alguns espaços aqui avulsos pra você fazer demais anotações relevantes. Aqui já é o planejamento semanal, a visão semanal desse planner. Então, os dias estão divididos por colunas. Já sábado e domingo teria meia coluna. Aqui embaixo você também tem um espaço livre. E aqui um espaço para hábitos. Alguns pontos interessantes desse planner. Você observa que tem uma mudança de cor das folhas aqui nos detalhes, de acordo com o mês. São cores bem soft colors. Então, fica bem agradável na hora de ler. E no fim do planner, olha que legal. Aqui você conta com uma retrospectiva pra você relembrar tudo o que aconteceu no seu ano, seja momentos inesquecíveis, livros que indicaria. Bom, tem diversos assuntos aqui pra você realmente relembrar tudo o que aconteceu naquele ano. E aqui um espaço para notas. Você observa que tem folhas quadriculadas, folhas pontilhadas. E aqui com o semi-serrilhado, né? Que é praticamente uma folha pautada. Então, ele é um planner super lindo e super completo, perfeito pra deixar o seu ano bem organizadinho.